Om Gam Garnapattai Namaha Shara Nangarusha Em sânscrito, Danda é um bastão, um bastão que a princípio você usa para disciplinar as pessoas, ok? Então, seja Shiva, seja o que for, ele tem numa mão uma lotus para te dar, digamos assim, prazer e bem-estar, e no outro, Danda, para botar com o cacetete na linha, na ordem, que nem um policial, ok? Então, Dandaka Jwara é o nome da febre dengue, dengosa no Ayurveda, ok? Bom, como eu te perguntei antes, no Ayurveda a gente tem sinônimos pernomanitórios, não precisa anotar, tá escrito aí o link que a gente tá vendo, do Ayurvedic Perspective of Dengue, Fever, lá do nhp.gov.in, que seja, que é falta de apetite ou uma indigestão, fraqueza, a sensação de que tua boca tá uma coisa, a sua língua não consegue perceber o gosto, e principalmente a sensação que você levou uma surra, que teus ossos doem, que elas estão quebrando, ok? Então, essa é a ideia geral da Dengue no Ayurveda. O principal sintoma é de que as suas juntas e teu osso doem, cara, como se você tivesse levado uma surra, batida por um bastão, como você nunca levou na vida antes. Além de ter essas alergias, né, esses negócios avermelhados, que faz com que você tenha vontade de arrancar tua pele, que seja. E muitas vezes com algum grau de inchaço, a temperatura bem alta, e como eu disse pra você, na verdade eu não, né, a nossa medicina diz, isso fica acontecendo de uma maneira muito intensa nos três, quatro primeiros dias, que é aquele tempo que aquele teste do hospital pode pegar, a presença do vírus mais intensa, e depois ela diminui, e a pessoa começa a ficar mais só com dor e a temperatura não fica tão alta. Isso pode arrebentar na garganta, em tosse, e dor na garganta também, ok? Como eu comentei contigo antes, essa doença, ela tem características de kafa vato, é uma febre kafa vato, e a gente vai tratar principalmente com um controle tanto de kafa como vato. No Ayurveda mais indiano, a gente tasca um monte de guduti em cima da pessoa, a amrita, que tá ali, o tula-se, que é o manjericão indiano, o holy basil, mas a gente pode usar bastante manjericão na nossa versão, e alfavaca também, que são outros basílicos, e gengibre. Tem todo um artigo lá sobre o mamão, como parte desse tratamento também. Parece que o mamão especificamente tem uma capacidade muito grande de tratar, assim como o inhame também tem e tal. Mas, durante o processo da febre dandaka, da surra, como toda febre onde o vato tá envolvido, você não pode ficar de jejum. Você tem que comer. Então, a gente já ouviu várias vezes a frase de você só come quando tem fome, quando tem fome não come. Quando você tá com febre vata, e essa é uma dessas febres, você tem que comer mesmo que sem fome. Só que é comer aquela manda, comer aquela sopa do 1 para o 16, etc., cheio de temperos. Ok? E os temperos que são recomendados é basicamente o gengibre, que você, no geral, pode usar bastante. Erva doce você pode usar, que dá uma acalmada no vato. Cominho você pode usar, que ajuda você a restaurar a tua capacidade digestiva. A semente do coentro também ajuda bastante você a diminuir a quantidade de calor no teu sistema. Mas, se você tem acesso às coisas mais indianas, tem um tulasi ginger, que é muito bom. Tea. Na versão brasileirada, você pega alfavaca, gengibre e faz o chá deles. Depois, você põe um pouquinho de limão, põe um pouquinho de mel. Isso na Índia a gente usa muito. O que ajuda a lidar com essa sensação de batida no corpo, né? De surra. Então, nessa sopa que a gente conversou, que era a sopa do arroz ou qualquer coisa que seja, você pinga algumas gotas de limão nela. Não precisa ser meio limão. Mas, que nem lá no árabe, no quibe, você joga um limão em cima da sopa. Isso tende, desde que seja uma quantidade pequena, a dar uma sensação de relaxamento. Se for muito, vai aumentar a coceira. Então, as folhas do coentro, eles podem ser aplicados tanto para reduzir a febre, quanto que também para ter o efeito de diminuir a sensação de calor na pele. Ok? Pode-se fazer em plastro da folha de coentro, mas isso dá uma trabalheira, como eu conversei contigo. A estratégia é essa. Você vai no banheiro, faz um baldão lá de chá de alfavaca, eucalipto, alecrim, que seja. Faz um escaldapé daquilo. Pode botar no escaldapé um pouco de limão. E você, meio que no escaldapé, fica baldando o teu sistema para você fazer, tipo, uma banheira. Se você tem uma banheira, você joga lá esses temperos para você virar a sopa. E, no Ayurveda, a gente tem um treco chamado Amla e Chavampras. Eu, recentemente, comi umbu na fruta e tem super isso a ver. Mas todas as frutas que são, tipo, camu-camu, umbu, ou vá lá, uma laranja, também são frutas que você pode fazer um fruchá para tomar nesse estado. Então, você pega a laranja, espreme ela. Se não tiver com força para espremer ela, você pega um suco de laranja desses naturais que tem hoje em dia, em vidro mesmo, que é só suco de laranja. Você pega aquilo, ferve aquilo com um pouco de gengibre. Aí vai falar, ah, mas a vitamina C, não sei o quê, etc e tal. Não esquenta. Ferme no propósito. Você só esquenta o chá. A sua cabeça, você não precisa. Você pode, depois que aquilo ferveu, jogar um pouco de manjericão ali. Se for alfavaca, você pode ferver ele junto, ok? E durante o dia, você fica tomando esse chá, de preferência, em quantidades pequenas, só que várias vezes. Isso ajuda você a purgar a febre do teu sistema, ok? O manjericão não é que nem a tula, sim, sim, mas vá lá. Existe uma outra coisa no Ayurveda que é chamada de trombeteira, a folha de trombeteira, que é a datura, que é usada em caso, se você tiver um médico do teu lado ayurvédico para usar. Mas é da mó brisa, assim. Ele é uma planta alucinóide. Ele não pode ser usado em qualquer quantidade. E uma outra coisa que, a princípio, pode ajudar bastante, é romã. Romã, no Brasil, nem sempre a gente tem acesso. Mas chá da casca do romã, ou comer romã, também é uma ótima forma para lidar com a dengue no verão. Quando a dengue não está no verão, não precisa usar tanto a romã, porque a romã desferia bastante o corpo. Uma outra coisa que diminui, e é meio que tridóstico, assim, você pode fazer, se você estiver querendo comer uma coisa mais doce do que salgada, você pode pegar a uva passa, ferver ela, e fazer, digamos assim, o... o soro, né? Assim, o caldo da uva passa. Em vez de você pegar o arroz para ferver, você pega a uva passa para ferver, e ali você põe os temperos, e você toma o caldo da uva passa. porque ela também tem uma boa capacidade de tirar calor do sistema. Uva passa, couve, inhame... O que foi a outra coisa que a gente falou? Eu já me perdi, no caso, o arroz, né? Que é uma versão mais comum. E maçã, são todas essas coisas de fácil digestão. Tem um arroz indiano, que é um arroz muito usado nesse contexto, mas não é para ser arroz integral. Isso é bem importante. Tem que ser um arroz branco, um arroz basmati, um arroz que seja relativamente fácil de digerir. O basmati pode ser, mas, assim, o ideal, o mais ideal de todos, é ser o feijão mungu. O feijão mungu ou o feijão moias. Ele, teoricamente, é suficientemente pesado para nutrir, mas também suficientemente leve para ser digerido. Se não tem isso, vai no arroz, o arborizado da vida que seja, pelo menos um, dois, três dias, até que a gente consiga chegar ao grau do canja de galinha. Aí vai naquela mesma estratégia do Sansarge na crama, que é aquele um para dezesseis, aí você fica ali, aí depois vai para um para oito das porções, etc. No final dessa história, uma das coisas que eu acho que funciona no nosso contexto ocidental é aquele bifum para restituir o ar. Quando você já estiver com a fome, que você consegue pensar num prato com comida, e vá lá, pode ir para o bifum. Eu, particularmente, eu vejo um resultado muito bom de usar couve, mas eu não sei se isso é só meu corpo que adora couve. De fato, ele adora couve. Mas eu vejo que o amargo da couve, ele é melhor do que a abobrinha, melhor do que o brócolis, melhor do que o couve. Porque parece que o couve, por alguma razão esquisita que seja, ele é suficientemente amargo para ter o efeito depurativo que a gente quer, e talvez ainda seja suficientemente aquoso, sei lá o que acontece com o couve, que ele não agrava tanto o vato assim. No geral, o amargo vai agravar o vato. Então, você fazer nessa sopa, se você quiser, um pouco de arroz com couve, só a couve eu acho que não vai dar certo. Porque aí eu acho que vai ficar muito leve demais. Mas, por exemplo, feijão mungue, jogar um pouco de couve, etc. E aí, depois que você sentir que você já passou pelo bifum, a primeira batata que você vai restituir ali, que tende a funcionar bem, é o inhame. Porque todas essas coisas, o inhame, o arroz vermelho que a gente não tem, o feijão mungue, a couve, e a uva passa. A maçã também entra aí na cor. Ela pode ajudar você a conseguir nutrir o corpo até poder chegar no kitchen, etc. Está dando meio dia, meu agne está aqui como feliz. E sobre a questão da dor no corpo, não estou falando da coceira, tá? A questão da dor no corpo. Você fazer com pressa de compressa úmida e compressa quente tende a dar um bom resultado. Se você só põe a bolsa térmica, o vata resseca. Se você só põe a compressa úmida, o cafa coce. É um saco. Sempre que tem vata e cafa junto, é um porre. Você tem que ir, são dois para lá, são dois para cá. Ok? Se você sente que a dor na articulação, você só botar a bolsa térmica em cima, está resolvendo. Você põe a bolsa térmica. No momento em que a tua articulação virar para você ir falar, agora o vata gravou. Ou seja, não quero mais a bolsa térmica. Você pega um pano úmido, e aí você faz uma compressa com um pano úmido, e a compressa do pano úmido, você pode botar ali alguma coisa, tipo, no Ayurveda mais perfeito, seria dashmolo, mas na nossa versão, assim, a brasileirada, etc. Você pode botar a malva, que tem a ver com balá também. Aí você faz uma compressa de malva, acalma o vata, aí você fica fazendo uma compressa de malva, até o vata passar dali, o cafa ficar de mal contigo. Aí você volta para a bolsa térmica. Caso que a questão seja muito mais nas articulações, uma dor muito mais focada nas articulações, porque aquela baldada, ela é muito mais para funcionar com a questão da coceira, certo? Que coceira é cafa, ok? E aí quando você sair da baldada lá do banho de balde, ou da banheira, você tem que se secar muito bem, e você tem que procurar ficar debaixo da coberta, para você esquentar o teu corpo e suar. Se você ficar depois dessa baldada com a tua pele exposta, a chance do teu vata surtar é grande. Então, nesse caso, você fez a banheira, se você for o caso de ter um cobertor maneiro, não tem problema você ficar durante um tempo debaixo do cobertor suando. Só que, como a gente elimina muito toxina, você joga essa coberta, essa coisa no chão, por enquanto, se não tiver ninguém para te ajudar. E você pega outro do armário e não fica dormindo na mesma coberta, porque aquilo dali fica um ambiente tóxico, a nossa mente fica mais burra. Se a gente fica, ah, mas quando eu melhorar, eu troco de roupa. Não. Vai trocando de roupa na medida em que esse suor vai deixando aquela craca de novo no lençol, etc. Ok? Perguntas? Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê. Shanti, 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 Hari Om